Antes eu via muito, né, que geralmente os profissionais, eles queriam trabalhar numa empresa, que o core era tecnologia, porque a tecnologia em outros segmentos não era tão valorizada, que era, ah, o menino, fala lá, o menino do TI, porque não era o core, né, e hoje já isso já mudou, eu já vejo que hoje tem uma valorização maior, uma necessidade maior desses profissionais em qualquer organização, seja a empresa, seja o core tecnologia, ou não, e também eu vejo que, com o passar do, no tempo, o Vitor pontuou aí bem uma questão, o profissional de tecnologia, assim como todos os outros profissionais, tem que entender tanto da especialidade, que é TI, que é tecnologia, mas também tem que entender bastante de negócio, pensar bastante, não só, eu vejo muito antes a galera que pensava, não, essa é a melhor tecnologia, tecnologia, mas será que é a melhor tecnologia que atenda ao negócio que ele está inserido, que atenda, que vai, não é só desenvolver, por exemplo, um sistema, um software, mas aquele software vai agregar para o cliente final, vai agregar, vai trazer valor, então, acho que isso também mudou muito ao longo desses anos. Eu acho que o Arthur pode até complementar, hoje, aqui na Mássica, a gente frisa muito, né, com quem está entrando sobre conhecimento aí da regra de negócio da Mássica, do grupo em si, né, Exato. Eu acho que é isso, eu falo assim, que quando a gente fala de empregabilidade, muitos pensam, ah, de forma geral, não só na tecnologia, ah, é conseguir um emprego, mas não, é muito mais do que isso, é ter aptidão também para se manter empregado, ou seja, buscar conhecimento, técnico, comportamental, né, então é muito mais do que isso, vai muito além. Então, é, esse movimento aí que a gente está falando, e eu penso também que passa pelo processo de educação, educacional, né, onde a gente sabe que as universidades cresceram nesse ponto de novos cursos sendo disponibilizados, né, a gente tinha um curso, dois cursos, a área de TI, né, também teve mais condições de se desenvolver, porque mais profissionais começaram a se formar, né, e, claro, motivados pela demanda, mas também a gente vê outros tipos de ensino, outros tipos de instituições surgindo, né, então, a gente vê instituições essas privadas, ou instituições ali que se dão treinamentos focados nisso, que tornam o acesso a esse tipo de conhecimento mais fácil desde o início, mesmo antes de a pessoa querer entrar num curso, a pessoa, ela consegue estudar em casa, consegue, às vezes, iniciar seus próprios projetos, iniciar a programar, às vezes, né, a conseguir estudar alguma linguagem, né, não fica alguma, uma coisa tão distante, né, inacessível, né, e isso faz com que mais pessoas se interesse, né, e entra cada vez mais cedo nessas vagas, né, a gente vê uma busca pro estágio também, né, vê por busca de jovens aprendizes, né, de querem entrar nessa área, se consolidar, desde já dentro de uma empresa, aí, claro, vai aprendendo o que a Juliana falou, né, sobre as regras daquele negócio, daquela empresa, que é o que vai sustentar e ele continua ali, vai ser um profissional focado naquela empresa, porque, é, o core de programação, às vezes, não muda, mas você entender o cenário de negócio é essencial pra você conseguir propor soluções, que é o que quem tá ali, né, naquele papel, tá fazendo também, né, tá resolvendo algum tipo de problema, seja do usuário, seja da própria empresa, né, é isso que ele tá fazendo. Tchau, tchau, tchau.